Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Santos e no vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo para vocês entre as máquinas de cartão Samapion e a que paga o D195. Ambas as máquinas vêm com chip de internet e também aceitam conexão por Wi-Fi, portanto são máquinas intermediárias que não dependem do telefone, beleza? E nesse comparativo eu vou levar em conta os 10 principais critérios para você poder fazer uma boa escolha em máquina de cartão, que são eles taxas de transações, bandeira de cartão que aceita, acessórios que vêm com a máquina, condições de uso, condições de recebimento, garantia da máquina, duração da bateria, tecnologia do equipamento, atendimento ao cliente e também conta digital, beleza? Vamos ao comparativo. Caso você queira assistir uma apresentação completa da Samapion ou da que paga o D195, eu já tenho apresentações gravadas de forma individual de cada uma delas. Eu vou deixar os vídeos aqui no card para você poder acessar caso você queira, beleza? Bom, eu vou começar comparando os acessórios que cada um atrás, porque já está aqui na mesa e já está fácil de você ir acompanhando comigo e aí a gente parte daí, beleza? Aqui com a Samap, além da máquina de cartão, a Samap também envia um adesivo com as bandeiras de cartão que ela aceita, um manual de instruções da Samap, um cabo de carregamento e também um plugue de tomada. Lembrando que o cabo de carregamento da Samap é com saída tipo C, que tem um carregamento mais rápido, beleza? Aqui com a que paga o D195, além da máquina de cartão, a empresa também envia um manual de instruções da fabricante, um cabo de carregamento e também um plugue de tomada. Lembrando que o cabo de carregamento da que paga o D195 também tem saída tipo C, que tem um carregamento mais rápido. E teoricamente falando, esses dois modelos de máquina são fabricados pela mesma fabricante. Você entende? Então assim, eles se assemelham muito nos detalhes. Embora elas se assemelham muito nos detalhes, tem algumas diferenças que você vai conseguir acompanhar ao longo do vídeo. Bom, então no quesito acessórios, o ponto fica com a Samap, porque a Samap envia um adesivo com as bandeiras de cartões que ela aceita. E o adesivo para o comerciante é muito importante, para ele poder divulgar as bandeiras de cartões que ele está aceitando no comércio. Coisa que a Akipago, infelizmente, ainda não envia, né? Então nós temos aqui a máquina de cartão e o manual de instruções da fabricante. Aqui, além do manual de instruções da fabricante, a gente tem também um adesivo com as bandeiras de cartões. E é por isso que o ponto, no quesito acessórios, fica com a Samap. Taxas de transações, tá? Aqui um ponto importante. E aqui com as duas, eu vou avaliar o débito, o crédito à vista e também o parcelado em 12 vezes, beleza? Aqui com a Samap, o débito fica em 1.90. Aqui com a Akipago, o débito fica em 1.44. Aqui com a Samap, o crédito à vista fica em 4.60. Aqui com a Akipago, o crédito à vista fica em 2.89. Aqui com a Samap, o crédito parcelado em 12 vezes fica em 21.1%. Aqui com a Akipago, o crédito parcelado em 12 vezes fica em 7.43. Então, é uma diferença gritante essa questão das taxas. Portanto, sem sombra de dúvida, no quesito taxas, o ponto fica com a Akipago. Débito, crédito à vista e crédito parcelado, a Akipago abriu vantagem, beleza? Vamos em frente. Bandeiras de cartões que elas aceitam. Bom, aqui com a Samap, ela aceita Visa, Mastercard, Elo, Hipercard e American Express. São 5 bandeiras. E aqui com a Akipago, ela aceita Visa, Mastercard, Elo, Hipercard, American Express, Aura, JCB e Banners Card. Portanto, 8 bandeiras de cartões. Aqui com a Samap, você consegue aceitar 5 bandeiras de cartões. Portanto, no quesito bandeiras de cartões, o ponto fica com a Akipago. Condições de uso. Condições de uso, se você não sabe, é se a empresa aceita CPF e também CNPJ para poder utilizar suas máquinas de cartões. E aqui a gente tem um empate, porque tanto a Samap quanto a Akipago aceita pessoa física e pessoa jurídica para poder utilizar suas máquinas de cartões. Portanto, nesse quesito, ninguém pontua. Condições de recebimento. Está aqui um ponto que também é importante, porque é quanto tempo o dinheiro das suas vendas fica disponível para você poder utilizar. Aqui com a Samap, tanto no débito quanto no crédito à vista e também no crédito parcelado, o dinheiro leva um dia útil para ficar disponível na sua conta bancária. Aqui com a Akipago, tanto no débito quanto no crédito à vista e também no crédito parcelado, o dinheiro também leva um dia útil para ficar disponível na sua conta bancária. Então, teoricamente, no quesito condições de recebimento, a gente tem aqui um empate. As duas pagam em um dia útil. Portanto, nesse quesito, ninguém pontua. Só quero te lembrar que o link para a compra dos dois modelos está aqui na descrição do vídeo com desconto para você. Beleza? Garantia do equipamento. Está aqui um ponto primordial, porque a garantia vai determinar quanto tempo você pode contar com a empresa para poder trocar a sua máquina de cartão, caso você precise. Beleza? Aqui com a Samap, você tem garantia de 3 anos. Aqui com a Akipago, você tem garantia de 2 anos. Portanto, claramente, no quesito garantia, o ponto fica com a Samap por oferecer uma garantia maior do que a Akipago. Tecnologia do equipamento. Bom, como eu falei para você, as duas usam a mesma fabricante, que é a Pax. Mas tem algumas diferenças, porque você pode pedir para a Pax inserir algumas coisas a mais ou não. Você vai perceber. Aqui com a Samap 1, ela não aceita cartões com tarja magnética. Aqui com a Akipago D195, ela aceita cartões com tarja magnética. E, teoricamente, é o mesmo modelo de máquina. Você entende? Então, assim, quais são os pontos de tecnologia de cada uma? Aqui com a Samap, ela aceita cartões com chip, sensor de aproximação, a máquina acende o visor, ela vem com chip de internet e também aceita conexão por Wi-Fi. São 5 pontos de tecnologia da máquina. Aqui com a Akipago, ela aceita cartões com chip, cartões com sensor de aproximação, cartões com tarja magnética, acende o visor, vem com chip de internet e também aceita conexão por Wi-Fi. Você vê que aqui nós temos 6 pontos de vantagem. Pô, Rafael, mas a tarja magnética já é um negócio antigo, já não é um negócio tão novo assim. Tudo bem, pode não ser um lançamento do mercado. Mas é importante a gente citar porque a Akipago oferece e a Samap não oferece. A gente sabe que, de fato, a modalidade de tarja magnética está saindo de cena do mercado porque desgasta muito o cartão e, teoricamente, as empresas têm muito problema de ficar substituindo o cartão dos clientes. Mas, como eu disse, aqui é uma possibilidade que a Akipago tem que com a Samap não tem. E também porque tem muitas pessoas que ainda utilizam os cartões com tarja magnética, embora a gente saiba que haja esse movimento no mercado para poder tirar de cena a tarja magnética. Mas, como ela ainda está no mercado, é muito válido o ponto A para a Akipago por oferecer essa opção de recebimento também. Tá bom? Então, nós temos 6 pontos aqui para a Akipago no quesito tecnologia. 6 pontos aqui para a Akipago contra 5 da Samap. E o visor das duas é do mesmo tamanho porque são o mesmo modelo. Tá? Portanto, no quesito tecnologia do equipamento, o ponto fica com a Akipago. Duração da bateria, tá? Que é um ponto que é primordial porque vai determinar quanto tempo você vai conseguir ficar fazendo vendas contra a máquina. Eu fiz um teste por conta própria, tá? Essa questão da bateria já era muita polêmica porque no site das empresas falam uma coisa, você vai testar a máquina em casa, acaba sendo outro resultado. Então, para ser justo aqui nesse comparativo, eu fiz o teste por conta própria e esses números que eu vou expor aqui para vocês são os testes que eu fiz. Mas como se trata do mesmo modelo, teoricamente, eu já imaginava que seria muito parecido a questão da bateria. A duração da bateria aqui da Samap foi em média 9 horas e meia. Aqui com a Akipago também foi 9 horas e meia porque se trata do mesmo modelo de máquina. Então, teoricamente, elas apresentam a mesma qualidade de duração de bateria. Rafael, por que durou tanto assim, sendo que o site da Akipago fala que a duração é de 8 horas? Porque a máquina tem algumas funções que você pode reduzir brilho da máquina, você pode reduzir volume da máquina, você pode deixar a máquina no modo de espera. Desses três jeitos, a máquina continua ligada, mas você tem uma economia maior na bateria. Você entende? É a mesma coisa que eu fiz com a Samap. Eu deixei as duas ligadas no simultâneo, liguei as duas com 100% de carga e deixei elas se esgotarem para poder saber qual que tem o melhor desempenho. E, de fato, elas têm um desempenho igual porque trata-se do mesmo modelo da fabricante. Eu pensei que teria alguma diferença por ser modelos um pouquinho diferentes em relação às opções de tecnologia. Portanto, em média, 9 horas e meia de duração aqui nos dois modelos. Portanto, como elas empataram aqui no quesito de duração de bateria, aliás, um excelente desempenho que elas apresentaram, viu? Mas, como elas empataram, teoricamente, ninguém pontua no quesito de duração de bateria. Atendimento ao cliente. Eu sei a importância que essa informação tem para você e é exatamente por isso que eu vou deixar todos os contatos que eu vou citar aqui, tanto da Samap quanto da Akipago, aqui na descrição do vídeo, para você poder ter acesso. Beleza? Bom, aqui com a Samap, a Samap tem três canais de atendimento, que é o telefone, é o WhatsApp e também e-mail. O atendimento telefônico é das 8 da manhã às 10 da noite. Beleza? Aqui com a Akipago tem atendimento por telefone, tem atendimento através do chat do site da Akipago e também por e-mail. Portanto, também três canais. O atendimento telefônico é das 8 da manhã às 6 da tarde. Portanto, teoricamente, elas empatam porque três canais de atendimento a Samap tem e a Akipago também tem três canais de atendimento. Mas como a Samap apresenta um atendimento mais estendido por telefone, que é das 8 da manhã às 10 da noite, e a Akipago apresenta um atendimento por telefone das 8 da manhã às 6 da tarde, eu vou pontuar para a Samap por oferecer um atendimento mais estendido. Mas, teoricamente, as duas oferecem três canais de atendimento. Beleza? Mas pela Samap oferecer um pouco mais de horas de atendimento através do telefone, o ponto no quesito atendimento ao cliente fica com a Samap. Conta digital. Está aqui um ponto também que é importante. E as pessoas tendem a me questionar, dizendo, Pô, Rafael, você avalia a conta digital, sendo que você está comparando a máquina de cartão. Mas faz muito sentido, porque se você não tem uma conta digital, você não consegue usar a máquina de cartão. E se a empresa não oferece uma conta digital e você não tiver uma conta digital, sua chance de usar a máquina de cartão é zero. Você precisa ter uma conta digital. Então, é muito importante a conta digital. Aqui com a Samap, nós temos o Samap Bank, que é uma conta digital extremamente simples. Você só consegue criar um cadastro PIX e também fazer recarga de celular. Nada mais. É só isso que ela oferece. Aqui com a Akipago, ainda não tem a conta digital para poder dizer que está vinculada com a maquininha, como a Samap oferece a Samap Bank. A Akipago já se pronunciou a respeito, falou que vai lançar uma conta digital chamada Akibank, mas até a data de gravação desse vídeo, que é em janeiro de 2022, ainda não foi lançado. Então, para ser justo com esse comparativo aqui de agora, o ponto fica com a Samap por oferecer o Samap Bank, embora seja uma conta extremamente simples, como eu disse, mas ela oferece uma conta digital e a Akipago ainda não oferece. E assim que for disponibilizado para você a conta digital do Akibank, que é o Akipago, eu vou deixar na descrição também. Mas até o momento, você precisa ter uma conta digital para poder utilizar a máquina da Akipago. Se você quiser saber uma apresentação completa da Akipago, todos os detalhes de informação, como eu disse para você, eu tenho um vídeo completo só sobre ela. Vou deixar o vídeo aqui no card. E um vídeo também sobre a Samap On, que eu vou deixar no card para você poder acessar, caso você queira. Beleza? Bom, então como que fica esse comparativo? Bom, então nesse comparativo ficou 4 pontos aqui para a Samap contra 3 pontos aqui para a Akipago. Não quer dizer que a Akipago é uma empresa ruim, tá gente? Pelo contrário, é uma empresa muito boa, que está se projetando a nível nacional. A gente sabe que isso não é fácil, mas ainda assim, as duas empresas ofereceram um excelente desempenho nesse comparativo que eu trouxe para vocês. Portanto, os dois modelos estão aqui na descrição do vídeo, mas a empresa que teve vantagem nesse comparativo de modo geral foi a Samap On. Beleza? Eu sempre trago esses comparativos, pessoal, não só para você poder entender qual máquina tem o melhor desempenho dentre as máquinas comparadas aqui, mas também para você poder entender quais são os 10 critérios que você deve levar em conta na hora de fazer uma boa escolha em máquina de cartão. A gente sabe que as taxas de transações são muito importantes, mas você também deve levar em conta esse contexto, que é a garantia, as bandeiras de cartões que ela aceita, a duração da bateria, a tecnologia do equipamento, os acessórios que vêm com a máquina, tudo isso é importante de você levar em conta, beleza? Bom, eu queria saber a tua opinião, o que você achou desse comparativo, se foi justo, se não foi, queria que você deixasse aqui nos comentários. E se você ficou com alguma dúvida que não foi dita aqui no vídeo, o meu WhatsApp também está na descrição do vídeo para você poder me chamar caso você tenha alguma eventual dúvida, beleza? Bom, não quero me estender muito nesse vídeo, portanto, nesse vídeo é isso. Os dois modelos citados no vídeo estão na descrição do vídeo com desconto para você poder adquirir, caso você queira. Eu também quero aproveitar para te convidar a seguir o nosso Instagram. Lá no Instagram a gente tem publicado bastante informações voltadas para empreendedores, para os usuários de máquinas de cartão, e por lá a gente também mostra um pouco da nossa rotina, o que a gente está fazendo e quais são os próximos vídeos que vão vir aqui para o YouTube, beleza? Então, sua inscrição é bem-vinda tanto aqui no YouTube, quanto também no nosso perfil do Instagram, beleza? Nesse vídeo é isso, um abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho